Eu tô muito encanado com esse negócio agora. Tudo que eu vejo pra mim agora, eu tô assistindo a série O Mecanismo. Você assistiu nessa série da Netflix? Né? Não, eu tô assistindo essa... Pô, agora tudo é o Mecanismo. Pra quem não sabe o que é o Mecanismo, é um bagulho que é o... Ó, você faz um negócio aqui, e aí essa pessoa aqui ganha. E aí a pessoa aqui ganhou porque esse daqui ganhou. E aí, de repente, esse daqui ganhou porque esse daqui ganhou. E você perdeu porque você tirou disso daqui. Então, na vida, tudo é um ciclo que acaba... Eu acho que eu não entendi muito bem a série. Mas... Não, mas eu tô assistindo. Tô assistindo a série boa pra caralho. Não sei se você sabe sobre a Lava Jato. Tem muita gente que não sabe muito bem a história do negócio. Eu não sabia nada. Agora eu tô sabendo um pouquinho mais, por causa da série. Fui pesquisar também. Fui perguntar pra minha mãe. Mãe, o que você acha dessa roubalheira da Lava Jato? Ela falou, acha errado, né, Fosso? Trinta reais pra lavar um carro? Não passa nem pretinho no pneu? Aí! Não sabe porra nenhuma da vida essa velha. Mas pra quem não sabe, é sobre o negócio da Lava Jato. Tem cinquenta fases já. Tem mais fases do que o Jogo do Mar, essa porra que tá acontecendo. Os caras não tem mais nem nome pra dar. Mas aí, eles tão investigando as coisas. O Lula tá puto. O Lula tá puto com essa série da Netflix. Falou que vai processar a Netflix. Falou, eu vou processar a Netflix. Falei, mano, pra quem tá prestes a ser preso, tá preocupado com a Netflix. E tá assistindo a Netflix. Porque ele assistiu a série pra processar. Mas se eu tô prestes a ser preso, eu ia fazer um supletinho pra não comer meu cu na cadeia. Você tá entendendo? Mano, eu vou fazer uma luta, um maitai, nada no meu cu. Sai daí, viado. Ele vai processar a Netflix. O Lula falou que vai processar a Netflix. Não arruma a brinca com a Netflix. O maior divertimento vai ser a Netflix. Você vai tá na cadeia, vai colocar toda a série em dia. Você pode ler, mas não sabe. Então, você tá entendendo? Ele podia ler um livro, mas não vai conseguir. Não, aí o outro é puto. O outro é puto que você lê. Mas não só o Lula, os cotistas, os mais extremistas. A galera que é tranquila, que é de esquerda, mas é tranquila, entendeu que é só uma ficção. Mas tem a galera que é extremista. Tá tudo.